Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites E galera, vamos pra mais um vídeo de tortura aí do Nintendista Investidor Esse cara que, porra, deve tomar aí uns remédios muito maneiros pra ter essas alucinações que ele tem Preciso aí do aconselhamento desses remédios que ele toma pra também ter essas alucinações E acreditar em coisas incríveis que só ele consegue ver E sim, é a parte 3, cara, que ele acrescenta 10 motivos que o Switch Online destrói, humilha e amassa o Game Pass e a PlayStation Plus Não tá vendo mais esses 10, vocês vão ter que aguentar comigo até o final, cara, vamos tentar aí Será que a gente aguenta? Vamos lá, sem enrolar, vamos vendo aí Lembrando que eu vou deixar o link do canal dele na descrição, não é pra ir xingar o cara nem nada do tipo Às vezes eu me estresso aqui, teve uns vídeos de react dele e eu me estressei Mas eu não quero que vocês vá no canal dele xingar Se for pra xingar, xinga aí mesmo no vídeo aí, mas não vai no canal do cara atacar ele não, beleza? Então, vamos lá, sem enrolar, vamos tá vendo aqui esses motivos aí, velho Meu Deus! Meu Deus! Se eu não te convencer até agora, acho difícil eu te convencer Ah, se não te convenceu, você acha difícil? Meu irmão, você não me convenceu, então nesse vídeo aqui você não, se já, é impossível Se não me convenceu nos dois primeiros, o restante não vai me convencer, velho Pra mim, serviço é o seguinte, é pra jogar online primeiramente Eu tenho que assinar pra jogar online essa porra E segundo, pelos jogos que possivelmente eu não teria coragem de comprar Tipo o The Medium, que mesmo em promoção é ridículo, né? O preço, 150 reais, aquilo não vale E eu joguei pela Prestigeon Plus Extra Pronto, tô dando um exemplo Entendeu? Porque, cara, de resto são só bônus coisas idiotas, entendeu? Isso aqui, os 50 motivos Vamos completar 30 com esse Sem mais delongas Vamos lá, vamos lá Itens exclusivos E por incrível que pareça, pessoal Nintendo Switch Online Itens exclusivos É o único serviço do mercado que oferece itens exclusivos dentro de seus jogos Que eu não quero dizer Por exemplo, em Smash Bros. Ultimate Os assinantes do Nintendo Switch Online tem direito a passas de batalha Que dão pontos dentro do game Já em Animal Crossing e Horizons Os assinantes do Nintendo Switch Online tem direito a itens exclusivos Como tapetes e papel de parede especiais Isso é muito legal Porque dá uma exclusividade pra quem Cara, os assinantes da Prestigeon Plus em diversos jogos Tem esse tipo de coisa também Você tem acesso a itens Esse item exclusivo para o assinante de Prestigeon Plus E tem lá moedas e não sei mais o que pros jogos Não sei mais o que é lá Roupa extra, skin extra Coisa que você não teria que pagar E pra quem é assinante de Plus é de graça Esse bagulho tem aqui, cara E acredito que tem no Xbox também É assinante do Nintendo Switch Online Colocando esses itens aí bem raros Dentro do jogo pra você que é assinante Nossa Bem bacana isso aí Da Nintendo Motivo de número 2 Aplicativo O Nintendo Switch Online possui uma variação Que é um aplicativo no celular Que nele você pode fazer muitas coisas Por exemplo, em Smash Bros. Você consegue postar os seus vídeos Isso é muito bacana Então você consegue postar ali Os seus vídeos, suas luzes, suas partidas Pra toda a comunidade ver É bem interessante ressaltar Que o aplicativo ali não é pago Porém, o aplicativo sozinho Sem assinatura Não tem muita função Tá bom? Olha Não é tão legal Você só baixar o aplicativo Sem assinar o Nintendo Switch Online É uma casadinha Motivo de número 3 Jogos regionais Bom Vocês sabem né Que antigamente Tinha aquela coisa de lançar Jogo só no ocidente Depois só no oriente E muitas vezes o jogo não chegava aqui No Nintendo Switch Online Isso acabou Você não tem mais essa trava de região Então tem muitos jogos Que estão saindo de uma forma geral Por exemplo Aqui só pra pegar um exemplo pra vocês Havishimun E Kirby Chooch And Tumble Esses dois jogos aqui Por exemplo São jogos que só saíram Lá no Japão E agora com o Nintendo Switch Online Temos a oportunidade Havishimun Havishimun foi lançado aqui normalmente Como assim Só tem no Japão pro Nintendo E tem que Fazer maracutaia De mudar a região Igual lá no Xbox Ah tá É uma coisa legal Que os consoles tem Que o Playstation aí Não tem essa coisa De mudar de região Mas É bizarrice né Precisar mudar a região Pra jogar um jogo Que tá disponível Pelo menos aqui O Havishimun Tá disponível no Playstation Vamos aí Uma outra coisa também Que é bem legal É que tem uma diferença Do aplicativo Do Japão E nos Estados Unidos Um é o Super Famicom E aqui é o Super Nintendo E tem alguns jogos Que só estão lá No Super Famicom Mas não tem importância Você pode mudar A sua região pro Japão Baixar o aplicativo Do Super Famicom E jogar lá Exclusivo Não tem nenhum problema Quanto a isso Tá bom E eu fiquei sabendo Que se você for fazer isso aí No Xbox Você vai quebrar a cara Porque lá Se você mudar de região Uma vez Tem que esperar 3 meses Pra poder mudar de novo É um absurdo Eu lembro disso aí Eu lembro disso aí Não pessoal Aí muda de região Toda hora Não precisa esperar esse tempo Não Até onde eu vi A galera Alguns colegas meus Tem Xbox Não precisa esperar Esse tempo todo Não Ah vou mudar a região Aqui rapidinho Só pra poder Pegar um jogo Que tinha essa questão Da Live Gold Dava jogo Às vezes Num lugar que não era Disponível aqui pro Brasil Eles mudavam lá Pegaram Depois mudavam de novo Assim Tipo No mesmo dia até Não lembro dessa parada De esperar 3 meses não Mas Eu não tenho Xbox Não tem essa prioridade Toda pra falar Isso acontece em 2023 Motivo de número 4 Franquia 99 É isso aí né pessoal Bom A Nintendo tem achado Um jeito muito interessante De reviver Algumas franquias Ou modernizá-las Que é de uma forma De 99 É como se fosse Uma espécie de Battle Royale Por exemplo No Tetris Você pode jogar Com 99 pessoas No F-Zero também Ela fez uma porta de entrada Pra os novos fãs Da Nintendo Que estão entrando No ecossistema Da Nintendo agora Conhecerem F-Zero Pra no futuro Trazer talvez Um jogo principal De maior escala Mas é isso aí Os assinantes Do Nintendo Switch Online Tem acesso A essas franquias Do 99 E teve o Mario 35 Também E é muito legal E claro que podemos Esperar aí Novas surpresas Para as franquias Do 99 Qual será que vai ser A próxima Você vê que a maioria Das coisas que ele cita São coisas especificamente De Nintendo Assim como o Playstation Tem suas coisas especificamente Para quem assina Playstation Lá no Xbox Você tem suas coisas Especificamente Para quem assina Xbox Então cara Meu Deus Eu não vejo isso Como vantagem Tipo você não está Fazendo um comparativo Tipo que você Por exemplo Você chegar lá no Xbox E falar assim Pô nós temos aqui O Reward E você paga Conta de luz Compra no iFood Faz uma cacetada De coisa Com aquele bagulho lá Não tem essa porra Na Nintendo E no Playstation Tem uma coisa Muito capada Que é o Playstation To stack Que a Sony Podia depois Colocando essas coisas Que tem igual lá No Reward E aí É uma coisa Que é exclusiva Lá do Xbox Entendeu Tipo Motivo de número 5 Itens físicos Bom Eu tinha comentado Já nos motivos passados Meu Deus do céu Que é o frete mais rápido Então você compra Um item lá E aí você tem Um frete mais rápido Se você for assinante Do Nintendo Switch Online Aqui Eu quero dar ênfase Nos itens físicos Que você tem acesso Sendo assinante Do My Nintendo Vamos ver se presta Esse serviço ainda não chegou No Brasil Ah Para o serviço Cara Você tem que Olha só Entendo a coisa Você está fazendo vídeo Para o público brasileiro Então você tem que falar De coisas Que está disponível Para o público brasileiro Não adianta você Botar isso como vantagem Se não está disponível Para a gente É a mesma coisa Que eu ficar falando Galera A Playstation Plus Premium É fantástica Tá Mas os jogos De Playstation 3 Estão disponíveis Porque Premium Para quem você não sabe O Deluxe é a gente Não tem Playstation 3 Para a gente E a Premium Para quem tem Playstation 3 lá Os jogos Via nuvem A gente tem Eu vou ficar falando Disso aqui o tempo todo Porra Não está disponível Para a gente Eu falo sim Em cobrança Com a Sony Que deveria trazer O negócio Não como vantagem Ah 10 vantagens Que o Playstation Plus Porra Tanto é que no vídeo Quando eu respondi Você falei Se fosse Premium Seria Esmagaria mais Só que não está disponível Para a gente Entende Você está falando De um produto Que nem está Para cá Para o BR Esperamos Que um dia Chegue Nossa Minha garganta Está horrível A mudança de tempo Me quebrou Eu estou mostrando vocês Do ladinho A loja Do My Nintendo Para vocês darem uma olhada Para vocês poderem visualizar Os itens Que você pode adquirir Se você tiver um amigo Em Portugal Ou tiver que fazer Uma viagem Você consegue Comprar Nossa Por enquanto Essa é a única forma Logo mais Ou seja Mais uma maracutaia Motivo de número 6 O fator surpresa Esse aqui vai causar muito choro Cara Estou até prevendo O que acontece Eu nunca vi isso Eu nunca vi as pessoas Assinar serviço Por causa disso É por isso Que tem mais assinantes No Nintendo Switch Online Do que nos outros serviços Eu vou explicar O que eu estou querendo dizer Fator surpresa Enquanto você Está planejando Assinar o Nintendo Switch Online O que você olha O que o serviço já tem E não o que o serviço Pode de vida te entregar Como que você vai assinar Algo no escuro Quando eu vou olhar Para o PS Plus E vou olhar para o Game Pass Eu procuro olhar O que já tem Mas eu olho O que já tem no mês No outro mês Já mudou tudo Porque lá Os jogos são rotativos Diferente do Switch Online Que os jogos são fixos Desde o início do serviço Não é bem assim O cara Rotativo Vamos lá Vamos lá O cara dá a entender Que é rotativo De mês a mês Não é assim Os jogos aqui Ficam 6, 7 meses Às vezes Dá tempo suficiente Para a pessoa pegar Assinar Zerar O jogo E tem jogos Que ficam ali fixamente Desde quando existe A Playstation Plus Ali Era PS Now E virou Playstation Plus Extra Deluxe E estão lá até hoje Então tem jogos Que são fixos Principalmente os jogos Da Sony Basicamente Ficam o tempo todo Com exceção do Spider-Man Que foi retirado Mas o resto Praticamente Fica ali Direto E o fator surpresa Tipo Ah você não sabe Que está por vir Cara Cara Que Meu Deus De ser Carro raciocínio Do maluco Vamos ver aqui Você está se baseando nisso Com exceção positiva Enquanto continuar Com esse serviço Um pouco mais capenga Como é o Game Pass Já no Nintendo Switch Online Ele já está robusto Ele não modifica E ainda tem o fator surpresa Que é Primeiro você assina o serviço Pelos jogos que tem Já no serviço Pela possibilidade De jogar os jogos Que você já conhece De forma online Não faz nenhum sentido Você assinar o serviço Para jogar Starfield Online Para quê? Não faz nenhum sentido Você assinar o serviço Para jogar The Last of Us God of War Online Se você não sabe O The Last of Us Remaster Ele tem online Mas como assim? Tipo E os outros jogos? E os outros Sei lá Centenas de jogos Que tem ambos os serviços Exige uma conexão online Carro Ai meu Deus do céu Olha Eu sinceramente Olha Seus vídeos É só para rir Porque não tem seriedade Não que você fala Faz algum sentido Para vocês? Não faz Mas de conta partida Jogar um Smash Bros Jogar o Mario Kart Acho que faz mais sentido É o mais barato do mercado E ainda você assina Para outras coisas Ai vale a pena assinar Para jogar Zelda Online? Para jogar o Mario Odyssey Online? Ele não tem online Você só citou dois jogos com online Eu posso citar um monte de jogo aqui Que está lá na Playstation Plus E você tem que ter Obrigatoriamente Tem que ter um assinante Para jogar online Os jogos de seis exclusivos Ou não do Playstation Ou do Xbox Olha as narrativas Que já tem Depois da Nintendo Mês a mês Vai te dando ainda O fator surpresa Fora Me diga Quais são as surpresas? Você sabe daqui O que vai sair? Por que você está citando Tanto a surpresa Se nem você sabe? Você mesmo acabou De se refutando Há uns minutos atrás A robustez do serviço Você ainda tem O fator surpresa De novos jogos Retro Sendo adicionados Motivo de número 7 Share Play Esse eu quero ver Share Play Share Play no Playstation É supremo Agora eu quero ver O que a Nintendo Oferece De superior Ao Playstation No Share Play Isso eu quero ver Esse daqui É um dos melhores motivos Para você assinar O Switch Online No Xbox Eu acho que não tem Não, não tem No Playstation tem Mas é bem capenda Ele fica caindo Já mentiu Caindo? Tu nunca usou Share Play no Playstation Tu nunca usou Inclusive Faz um tempinho Eu peguei lá A Magno Para a Joseph Porque ela não estava Conseguindo fazer A pontuação No Resident 4 Remake Eu fiz para ela A única coisa Que tem Em qualquer coisa Que é como se fosse Uma nuvem Você jogar via Share Play É o delay De resposta Tem um delay Tipo você jogar Em nuvem Lá pelo Cloud Do Xbox Tem um delay Ali Tu vira O boneco Você sente que demora Para virar um pouco E tal Fora isso Funciona perfeitamente Você pode estar jogando Compartilhando tela Ao mesmo tempo Eu posso jogar por ela Posso tomar o controle dela Ela me passa o controle Eu daqui de casa Jogo para ela Foi assim que eu fiz Eu joguei para ela O Resident 4 Remake Lá no modo Mercenários E fiz as pontuações Para ela necessárias Para pegar a Magno Vamos ver O que tem de Share Play Do Nintendo O que é o Share Play Galera Basicamente Você vai jogar O Mario World Você cria uma salinha Ali com seus amigos E aí Vocês podem jogar Meio que de dois Sabe como a gente Fazia antigamente Morreu Passa o controle Então Literalmente é isso Você tem que ter O Nintendo Switch Online Assinado O seu amigo também Vocês fazem lá Uma sala Vão jogar Mario World E aí você vai jogar No save do seu amigo Ou vice-versa Ué Espera aí Ele passa o save E você joga Pelo save dele Ou seja Não há um compartilhamento Hum Entende E eu do Playstation O que é capado E o Share Play Do Playstation É capado Você teve a coragem De falar isso Sem nunca ter utilizado O Share Play Do Playstation Mas aqui você usa O save da pessoa Para jogar Ou seja Ela te passa o save E você usa o save Da pessoa para jogar Mano Não precisa fazer isso aqui Porque o save aqui No Playstation É único Primeiramente É vinculado a conta Não tem como eu passar Meu save para outra pessoa Primeiramente Eu compartilho a tela Ó Existem diversas maneiras Aqui do Share Play Do Playstation Uma Eu posso estar jogando online Normal com a pessoa Tipo Sei lá Fazendo um cooperativo Ali no Dash No Dead Vision Por exemplo Só um exemplo Que eu estou dando O GTA E Além da gente estar jogando junto Eu posso compartilhar A tela com ela Ela Se ela quiser deixar Em tamanho inteiro Ou num pedacinho Ela escolhe o canto Lá que ela deixa Ela compartilha a tela Para mim A gente vai fazer um cooperativo Tipo A gente se perdeu Eu falo assim Pô Ao invés de ela ficar tentando Falar para mim Como que é o lugar Que ela está Eu olho para a tela ali Vai estar uma telinha No canto Que eu deixo Num canto aqui Qualquer Posso configurar Deixar aqui 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 Simplesmente Eu olho E falo assim Não Já sei onde você está Estou indo até você E tem a parada De passar o controle Como assim É tapado no Playstation É claro Você não vai tentar Fazer um Share Play Com uma internet Bizarra Você tem que ter Uma internet boa Pelo menos De 25 MB Para cima Para tu fazer um Share Play Legal Aqui em casa É 100 MB Então funciona de boa Só a questão do delay Se você estiver jogando Pela pessoa Vai ter um delay De resposta Que é normal E também depende Da internet da outra pessoa Ser boa também Então assim Isso para mim Que é capado Vamos ver se tem mais coisas Se você jogar pela pessoa Só através do Save Para mim é bizarro Então você está na fase Do fantasma Dentro do castelo Você morre Seu amigo Continua Da onde você parou E vice-versa Isso é muito bacana Não Isso é horrível Isso é horrível Pelo menos Já é alguma coisa Que não tem no Xbox Mas é capado Isso é capado Isso é horrível Cara Como é que você pode Achar isso bom Do Playstation Humilha isso aí Não precisa se ressaltar Mais esse motivo Porque com certeza É um dos melhores motivos Isso antigamente Não é E detalhe O compartilhamento de tela No Playstation Eu dei exemplo De estar jogando um jogo Mas você não precisa Estar jogando o mesmo jogo Após as pessoas Podem estar jogando o jogo E compartilhando tela Um com o outro de boa Não precisa estar jogando O mesmo jogo Para compartilhar a tela não Diga-se de passagem Era possível Mesmo hoje em 2023 Fora do ecossistema da Nintendo É impossível fazer SharePlay Da mesma forma Da qualidade que tem Da conveniência que tem Sem quebra Sem nada Fora do ecossistema Do Switch Online Fora do ecossistema da Nintendo Não tem como fazer isso Por emulador Nem adianta chorar Motivo de número 8 Esse aqui vai pegar Chate de voz Ai meu Deus do céu Tem certeza que muita gente Não sabia disso Chat de voz É isso aí Os assinantes do Nintendo Switch Online Ainda tem direito A utilizar o chat de voz Como? Através do aplicativo Do Switch Cara, o chat de voz No Playstation É gratuito Se eu não me engano No Xbox Você ainda tem que ter lá Tem que ser assinante No Playstation não Você pode fazer chat de voz Grátis Você não precisa Nem do plano essencial Ai Lá você tem um chat de voz Nativo Dentro do celular Para não atrapalhar A sua experiência Ah Não tem no videogame Mas tem que ter o celular ainda Ou seja Você tem que ocupar o celular Com uma função Que você pode estar fazendo Outra coisa no celular Tem que deixar o aparelho Ocupado Para usar o chat de voz Que vergonha Lá você estiver jogando No console E por que esse daqui É um benefício? Bom, porque eu vejo muita gente Falando que a Nintendo Não tem chat de voz Não tem Tem sim Através do aplicativo Através do celular Então Que vai ficar próximo Tá, mas aí Pô, beleza Eu estou aqui com o celular Aí eu poderia estar jogando Aí eu estou conversando Com a pessoa aqui no Playstation E posso usar um celular Para fazer outra coisa Aí eu tenho que Travar meu celular Deixar no app aberto Para estar falando Com a pessoa no chat de voz Ou seja Eu não posso receber Uma ligação Não posso entrar Numa ligação aqui Em emergência Aí Detalhe Tipo aqui no Playstation Se alguém ligar para mim No celular Olha só galera Rapidinho aqui Aperto o botãozinho Aqui do mute Aqui no Playstation Aqui ó Muto Atendo o celular Ou seja Não preciso parar Literalmente Sabe Sair da par e tal E atender uma ligação Ou seja Meu celular vai ficar sempre livre Para fazer outras coisas Você acha isso bom Cara Depender de um aparelho celular Para fazer um chat de voz Você está de sacanagem Comigo Cara Eu achei graça Mas eu precisava falar Um pouco mais sério Porque para mim Isso é uma vergonha Uma vergonha Um aparelho não ter chat de voz Depender do aplicativo De celular Para fazer um chat de voz Então Esse aqui é um dos benefícios Que está no aplicativo Não faz sentido Só ter o aplicativo E não ter o Switch Online Porque você não vai estar online Para jogar e conversar Com a galera ao mesmo tempo Tá bom Motivo de número 9 As funções Que tem no Switch Online Ali No aplicativo Vou falar algumas Para vocês Por exemplo No Animal Crossing Você tem um controle Da sua ilha Você consegue Administrar a sua ilha Através do aplicativo Conectado ao Switch Online Dessa forma Você nem precisa Abrir o jogo Para controlar Algumas coisas Para administrar O aplicativo Meu Deus Em Investe Gross Como eu disse Você pode postar vídeos E em Splatoon 3 e 2 Você consegue até mesmo Organizar o seu armário Cara Você não precisa Entrar no jogo Olha que maravilha Dentro do aplicativo Do Switch Online Você consegue Organizar o seu armário Dentro do jogo Do Splatoon 3 Sem nem mesmo Precisar entrar E tem muito mais Coisa que tem de função No aplicativo Do Nintendo Switch Online Mas eu vou deixar Para outro bicho Porque é muita coisa Mesmo Motivo de número 10 Cronologia dos jogos É isso aí galera A Nintendo já percebeu O quanto é importante Construir franquias Ao longo dos anos O quanto isso Agrega valor Tanto ao serviço Como nas pessoas Também Tanto que ela vai fazer Um museu O museu da Nintendo Breve está chegando Então pessoal Ela colocou ali Na timeline Dentro do Nintendo Switch Online No Nintendo Switch A história De cada game Que está adicionado ali Tanto uma descrição Como se você tinha Galera Desculpa Cara Olha só Você não vai convencer Ninguém Com esses vídeos Bizarros De que o Switch Online É melhor Nem que a Playstation Plus Nem o Game Pass Que é superior A Playstation Plus Você não vai convencer Não adianta Tu está fazendo Uma forçação de barra Colossal Para tentar Mostrar O que não tem como Não tem como Não adianta Não adianta Você forçar a barra Não dá Simplesmente não dá Sabe Cara Tu botou coisas Que no Playstation É gratuito Se quis comparar O SharePlay Desse Desse aparelho Lixo Lixo Um SharePlay Que você precisa Usar o save De outra pessoa Cara Essa coisa Mais bizarra Que eu já vi Então no Nintendo Switch Provavelmente Você pode pegar Um save De outra pessoa Do nada Me passa Seu save Tipo Hã? Save no Playstation No Xbox Pelo que eu sabe É vinculado a conta Não tem como Tu passar esse save Para outra pessoa Até onde eu sei Eu sei que tem pessoas Que ficam burlando Fazendo um save O pessoal fala Que é save wizard Não sei o que Save hacker Entendeu? Mas o seu save mesmo Pessoal da tua conta Não tem como Passar para outra pessoa Entendeu? Então eu Se você não tentar Fazer SharePlay Aqui no Playstation Com uma internet De fundo de quintal Você vai conseguir De bom resultado Tranquilo Então assim Cara Vídeo bizarro E ele mesmo Falando no começo do vídeo Se eu não te convenci Fazer Assinar o Nintendo Switch O que é melhor Eu não vou te convencer Nesse próximo Cara Você já não tinha me convencido Nem no primeiro No segundo Só piorou E no terceiro Agora definitivamente Eu só assinaria O Nintendo Switch Só para poder jogar online E para jogar os clássicos Não porque eu acho ele melhor Que a Playstation Plus E o E o Game Pass Mesmo com a Sony Aumentando o preço Bizarro da Playstation Plus Fazendo aquela bizarrice A Playstation Plus Está anos luz A frente do Nintendo Switch Não tem nem comparação Game Pass então Pisa como se fosse Uma formiga No Switch Online Desculpa cara Não vai ser jogos clássicos Que vai salvar A Nintendo Pelo menos Esse é o meu ponto de vista É a minha opinião Enfim Comenta embaixo no vídeo O que você achou Dessas bizarrices Lembrando mais uma vez Não precisa ir lá No canal do cara xingar E tal Desabafa aí Nos comentários Do meu vídeo Se quiser Mas não vai no canal Do cara Encher o saco dele Vou deixar o link Na descrição Para quem quiser Ir lá Se gostar do conteúdo Do cara De alguma forma Você se inscreve No canal dele lá Beleza? Deixa o like Compartilha E ir a membro do canal Para estar dando Aquela força extra Para a gente poder Sempre aguentar Essas coisas bizarras Que a gente vê Pela internet Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis